Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você E as flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida O sonho, nós Somos o amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não fale, meu bem Não fale, meu bem E as flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida A vida, o sonho, nós Somos o amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, não chore, não chore, meu bem Não chore, não Não chore, meu bem Obrigado.